Como é que você faz aí o manejo com as fêmeas na época da criação? E como é que você age aí na época da criação com as fêmeas? Nós iniciamos a criação em outubro, né? Depois da segunda preventiva. Então os galadores, eu moro num sobrado, que são três pisos, os galadores são tirados desse terceiro piso e são levados lá para o piso térreo. Tem uma sala que eles permanecem lá, né? A sala que a gente tem de viver, ela é transformada numa maternidade. Então o que que acontece? O galador sobe para o terceiro andar, a gente escolhe a fêmea que ele vai galar, que vai fazer a cruza. Essa fêmea é galada, no segundo dia ela já vai para a sala da maternidade e ela já passa a ficar na sala da maternidade até colocar os primeiros ovos, chocar, até o período em que tem um desmame, que os filhotes saem do ninho. Quando os filhotes saem do ninho, essa fêmea acompanha os filhotes para uma outra sala, que fica até o desmame. Quando vem o desmame, então, a gente separa o que é fêmea, fêmea filhota e a mãe, que volta para a sala das fêmeas solteiras e os machos vão para uma terceira sala que também é com ar condicionado, climatizado, com sonorização e com tudo. E esse é o manejo que a gente vem fazendo há três anos e tem dado um excelente resultado.